A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria e gratidão a Deus que apresento a vocês esse projeto acústico gravado ao vivo em Goiânia de minhas composições. Projeto Serenata para Deus. Um projeto que foi elaborado para trazer sustentabilidade sobre a tua vida. Te ajudar a prosseguir. Que cada palavra cantada venha tocar o seu coração e que o Espírito Santo venha fazer uma grande obra. Projeto Serenata para Deus está chegando aí e vai tocar o seu coração.